Música Que tal aprender a decorar seu pano de prato branco usando tinta e frutas? Eu vou ensinar como usar frutas como carimbo para um efeito colorido e tropical. Para esse pano de prato carimbado, você vai precisar de pano de prato branco, uma laranja, prato de plástico, tinta para tecido na cor laranja. Eu vou começar cortando a laranja ao meio. Depois, vou colocar dois dedinhos da tinta no prato. Então, é só molhar a laranja na tinta e carimbar sobre o pano de prato. Música Para um efeito diferente, você pode fazer o mesmo processo usando uma maçã. Nesse caso, é só usar uma fatia pequena da maçã e o processo é o mesmo. Molhar a fruta na tinta e carimbar no pano de prato. Música Com cores variadas, é possível criar diversos desenhos das frutas. Música Panos de prato carimbados e coloridos. Essa técnica dá para fazer brincando. E o resultado é mega divertido. Música 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 Música